Eu estou aqui na Honda Saitama da Vissarnoff 4123. Gente, tem uma informação muito interessante para passar para você que está buscando o seu novo Honda. Quer ver só? Vou confirmar com o meu amigo Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Juliano. Tudo bem. É verdade que a Honda Saitama é a que mais vende New City no estado de Minas Gerais? É verdade, Juliano. E não só é verdade, como uma das maiores do Brasil também. Não sabia e você também não. Agora você está sabendo. E isso implica em quê? Em condições especiais para o seu New City. Não é isso, Adriano? É isso aí. Quem vende mais tem as melhores condições. E você vai aproveitar as últimas unidades da linha 2024 aqui na Honda Saitama com versões a partir de 112.600. Você sai com o seu carro novinho em folha. 112.600 a partir de para você ter um New City na sua garagem. Agora tem ofertas em semi-novos também. Vamos conferir, Adriano? Vamos lá. Bora. E a primeira é esse lindão. Que carro bonito, hein, Adriano? Fox 1.6 Extreme. É isso aí. Carro 2020 de R$ 65.900 por R$ 62.900. Que promoção, hein? Valendo a pena demais. Gente, agora vamos de Nissan. Nissan Kicks 1.6 SL, não é isso, Adriano? É isso aí. A versão SL. Carro 2019 na cor branca de R$ 87.900. Descontão, hein? R$ 84.900. Valendo a pena demais. Agora, gente, olha essa máquina. Mercedes E250 AdVanguard. É isso aí. Olha que carro premium. 2017, baixa quilometragem, 57 mil quilômetros, de R$ 185.900, acredite, R$ 169.900. Maravilha. Agora, para encerrar, vamos do queridinho da casa. Olha o Honda ZRV aí. Maravilhoso. Touring, né? Maravilhoso. Estado de zero quilômetro. Apenas só R$ 2.000. quilômetros rodados, de R$ 189.900 por R$ 187.900. E essa cor tá linda. Maravilhoso. Essas e outras oportunidades você confere aqui conosco na Honda Saitama, Avenida Davi Sarnoff, 4123, aqui na Cidade Industrial, pertinho do centro. Mas tem que vir rápido, não pode perder tempo, porque olha só, eu já tô escolhendo. Olha o editor. Ah, tá soltando. Pensou, ó. Já foi embora. Atendimento da... Pensou, Honda, pensou. Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver. E o melhor pós-venda pra você.